Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí Toninho, tudo bom? Tudo ótimo, tamo aí, né? Toninho, muita gente tá perguntando, onde é que tá o Toninho? Toninho tá, hoje é, que dia que é hoje? Vamos ver, hoje é dia, que dia que é hoje? Rapaz, tô mais perdido que é cego em tiroteio. 28 de 2 de 2022, no ano de 2022, onde é que tá o Toninho do Diabo? O Toninho do Diabo tá sossegado do Brasil, pra ser sincero pra vocês. O negócio meu lá, o cinema é lá pra fora, mas devido a essa pandemia, acabou me dando um atraso do filme que eu estou fazendo. E o que que está virando dentro dessa situação? Parou o mundo, né, Raio? Parou como? O mundo parou. Eu estava, particularmente falando, eu e o Zé do Caixão, que faleceu, padrinho, mas estava com outro projeto de um filme que, basicamente, já tinha até passado na Lei Roné, mas aí, infelizmente, devido troca de governo, que a gente não é direita nem esquerda, veio a... A corte. A corte. Toninho, mas a pandemia não é coisa do diabo? Não, não. Não é coisa do diabo, não? Não, não, porque o diabo não veio pra matar, nem roubar, nem destruir. Ah, isso que os caras falam que o diabo veio pra matar, roubar, destruir, não é verdade? Isso é conversa de atrasados. É conversa de quem não sabe? De quem não sabe nada. Então, fala, fala. Quem veio pra matar, roubar, destruir, na minha opinião, é a política. Você não tá vendo aí. E o que foi que eu falei pra você, há dois anos atrás, que nós íamos acender um celeiro pra Terceira Guerra Mundial? O que foi que aconteceu? Tá começando agora, hein? A gente, uma coincidência não tá começando agora. É verdade, isso você falou mesmo. Você lembra que eu falei que tudo começava na Rússia e começava num país que tinha divisão da Rússia, que era a Ucrânia? Você lembra que eu falei pra você, há exatamente dois anos atrás, na época da morte do Zé do Cachão, quando você me fez a entrevista, e eu falei, olha, vai começar por lá, pela Rússia, o acendimento. Mas, nossa, tudo que tá passando não é coisa do capeta, não. Os caras que querem jogar a culpa, passar a conta pro capeta, o cara não sabe. Não, isso é culpa do próprio ser humano e da política. É a política que ele tá... Ou seja, o político não é do capeta. Não, enquanto se o ser humano estiver ligado, política, religião, futebol, essas merdas que dá. Olha lá, o pessoal já passa pra comentar o Toninho aqui, todo mundo conhece o Toninho. O pessoal aí do Fórum, de tudo, do São Paulo, em geral. Gente, é assim, nós temos que ter muita cabeça do que tá acontecendo dentro do Brasil. Toninho, e no último vídeo que eu fiz com você, teve muita gente que falou bem de você, muita gente que falou, pô, o Toninho é um cara trabalhador, o Toninho é um cara que conhece há muito tempo, que tem um bacana, mas também teve muito medo que me desceu o pau. Tem uns caras lá, o cara não, que tá repreendido. E o que você faria pra esses caras? Não faço nada. Se nem Buda, nem Cristo, nem Maomé, nem Alá, agradou todo mundo, não sou eu, Toninho do diabo, que vai agradar. Que vai agradar, vai agradar, exato. Fale bem, fale de mal, como dizia o mestre Aless Crowley, fale de mim, faça tudo o que tu queres, pois haverá de ser tudo da lei, da lei, da lei da onde? Da lei do universo, de Teleman, da energia, que quando fala Teleman, fala energia uma coisa única, das estrelas, o que eu posso falar é que, eu não ligo, cara, tem gente que às vezes briga por pouco, por bobagem, nós teríamos que brigar, não é por paz nesse mundo, é pra parar de ter divisão, porque como satanista, eu posso dizer pra você que eu entendi muito mais do que vários tipos de cristão, que Deus é um só. Ou seja, como satanista, você falando que Deus é um só? Deus é um só, indiferente de nome, de sexo, de religião, não existem dois deuses, eu não sou moniqueísta, eu não aceito essa história de falar assim, que Deus é uma coisa e o diabo é outra, Deus e o diabo é a mesma pessoa, e eu provo pra vocês. Como? Eu provo pra vocês, tá, se dois homens quase acabaram com o mundo, antiguidade, eu não vou dizer nome, você acha que se Deus e o diabo tivessem guerra, esse planeta estava mais de pé? É simples assim, se existisse duas forças, que a natureza é a segunda força. A terceira força é o homem, eu conversava muito disso com José Mujica Marinho, José do Cachão, a primeira força, quem que é, o supremo e infinito que chame de Lúcifer, de Deus, de Buda, do que vocês quiserem, ele é tão misericordioso que ele aceita todos os nomes. Toninho, eu vou aproveitar que eu sei que você é um cara muito mais inteligente que eu, e vou te fazer algumas perguntas sim, que você tem mais conhecimento do que eu. Eu não sou mais inteligente. Tem mais conhecimento. Eu tenho mais conhecimento do que eu andei mais em outros meios. Eu vou fazer algumas perguntas que me surgem dúvida. Pode ter amante? Um homem pode ter uma amante? Eu acho assim. É. A partir do momento que você jura realmente o amor por uma única pessoa, eu vou falar como o Raul falava, mas o Alessio Crowley copiou. É. O Raul copiou do Alessio Crowley, né? Não, o Alessio Crowley copiou do Raul, porque o Alessio Crowley é muito mais velho. Ninguém é feliz amando só uma vez. Ou seja, tem que ter duas, três? Não, não precisa ter duas, três. Quatro? Você precisa ter uma pessoa que te entenda. Ah, dá. Ou seja, você não pode então ter amante? Não, não é que não pode. Você possa ter quanta quiser. Faça tudo que tu quer. Depois vai virar de ser tudo ali. Vem aqui. Quer ter um colega meu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou levar o lugar. Quer ter um colega meu? Que ele, vamos dizer assim, ele, eu não posso te falar nomes. Ele tá lá na Arábia Saudita, eu não vou dar nome aos golpes. O pai dele é sheik, tá lá em Dubai. É colega meu pessoal. Tem muito dinheiro, mas muito. Nós não temos imaginação, mas nem que nós encarnar 500 vezes aqui, nós ainda vai ter o dinheiro que o pai dele tem e ele tem. Só pra você ver, são sheik do petróleo. E eu tenho conhecimento desse povo. Ele tem 27 mulheres. Mas ele pode. 27? 27, tem um arém. Ele pode. Pera, pera, o cara tem 27 mulheres, Toninho. 27, mas o sultão, aí que você vai se assustar. Nas épocas antigas, um sultão tinha até 60 mulheres. 60 mulheres? É, e você vê o rei Salomão que teve quantas? Não sei, quantas? Não sei, Toninho. Teve mais de 300. O rei Salomão teve mais de 300? Pera aí, Toninho, deixa eu ver. Vou te explicar o porquê. Não, pera, desculpa. Cada cidade que ele invadia, ele roubava as mulheres. Desculpa, eu te interromper. Tem um templo lá do rei Salomão, lá em São Paulo, lá. Do rei Salomão. É esse mesmo Salomão que teve... Não, esse daí é o genérico, isso daí é palhaçado. Tá, mas é esse mesmo cara que teve 300 mulheres ou não? Não. Segundo eles, diz que sim, mas vem aqui. Se nem minha avó, que era judia, fazia milagre, não Didi Macedo faz milagre dizendo que é judia. Mas você falou que ia falar nome, já tá falando nome? Mas vou falar, já. Vai falar já, vai esculem os cunhambar. Vai esculem bar. Vai esculem bar. É templo de Salamão, de salame. De salame? De salame, que vai dar dinheiro pra esse bando de salame. Que eles não conheceram nem os avós dele, que era Cristo. Agora eu faço a pergunta pra vocês aí. Judeu, não acredita em Cristo, correto? Correto. Tá. Não, ateu, ateu. Não, não é ateu. Judeu. Judeu também não crê em Jesus como profeta. Ah, tá. Começa por aí. Como que eu posso ser templo de Salomão e colocar que Jesus é o Senhor? Que merda é essa? Eu faço pergunta com o tom e do diabo. Porque os caras estão se perdendo, os caras não estão falando coisa com coisa. E o povo tá mais besta ainda, porque o povo vai dar dinheiro pra quem não conhece. Mas dá muito dinheiro, Daniel? Agora vem aqui, não é o caso de dar muito dinheiro. O problema é deles, enfia o dinheiro no cu. Esse povo que tá. Tá, não vai cortar isso não. Não, vai inteiro. E se o YouTube falar alguma coisa, paput, pariu, o YouTube. Facebook, eu tô com saco cheio. Tomar mais de 90 dias é cortado do Facebook e tudo. O que não é dita não, deixa eu morrer. Presta atenção que eu vou falar. O povo não estuda. O povo estuda pra ficar burro. O povo... Onde é que tá na Bíblia? Eu pergunto pra você, já que é cristão. Eu, como satanista, conheço muito mais do que muitos cristãos que dizem que é cristão. Onde tá a terapia do amor na Bíblia? Onde tá a sessão do descarrego? O primeiro que vocês são descarrego eu conheci lá na Macumba. Descarregando? É, lá com o Tranca Rua. Olha que coisa linda. Começou lá. Agora você vem pra falar pra mim, não você. O pessoal vem falar pra mim. Isso é uma seita, é uma religião. Templo de Salomão, não. Olha, se ele tiver a mesma sorte que os antigos judeus tiveram, que foi a invasão dos romanos que destruiu o templo de Salomão, o dele também tá próximo. Ou seja, que vai chegar. Vai chegar. Porque, vê aqui, a promessa, segundo, que o teu colega é judeu. Não sou contra judeu, não. Aí que, não sou antissemita, não. Quero deixar claro aqui nessa filmagem. Não sou antissemita, não. A minha avó era judia. Sou neto de judeu com alemão. Misturado com negro. Na onde é que está? Na Bíblia. Falando, cessando o descarrego. Procura lá. Terapia do Amor e Fogueira Santa de Israel. Os caras tão vendendo tijolo também. Fogueira Santa foi uma guerra, rapaz. Fogueira Santa foi uma guerra. Ou seja, você como representante do... Do Lucifer. Do Lucifer aqui na terra, tá falando que esses caras tão tudo desviado. Isso é paiaçada. Paiaçada. Estão roubando dinheiro do povo. Tá, ele é o homem do chapéu grande. Então, mas você que nem... Você vai levar ele contigo depois? Quando você for lá, vai acertar a conta contigo? Quem que eles vão acertar a conta? Na hora que eu chegar lá embaixo. Com a polícia do Lucifer. Do Lucifer, que bela no trono lá. Eu vou falar só a palavra. Hamat Mamut Manses. Que é em egípcio. Queime esse homem. Jogue para o fogo ou devorar. Porque eu vou estar lá como polícia. Meus satanais, minhas polícias do capeta. Vai estar tudo levado. Ou seja, essa rapaziada vai acertar a conta contigo. Vai acertar a conta com meu pai, com o satanais. Ó, Toninho, vou parar agora aqui. A qualidade do som não tá muito bom, porque a gente tá no lado da avenida. Mas a gente vai ter a parte 2. Essa é a parte 1. Quem gosta do Toninho do Diabo, tá aí, ó. Espera aí que dentro de nada a gente vai começar outra vez.